Olá, 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 nerds! Bem-vindos ao Nerdplay de Soulcalibur 4! Não, Soulcalibur 4 não. É 6. Já tá no 6. Já... Já tá no 6. O cara vai ficando idoso aí e vai acontecendo. É Soulcalibur 4. Soulcalibur 6. Sim, estamos aqui, eu e o Omondega. O Omondega, um dia ele falou assim, cara, olha, eu gasto um tempo fazendo personagens do universo Jovem Nerd do Soulcalibur 6. Bora gravar o Nerdplay? Eu falei assim, bora! É isso, tá aqui! Muito bem, Omondega, olha só, Soulcalibur. Você lembra que a gente jogava aí nisso no Xbox 360? Tinha um Darth Vader e um Yoda. Ah, eu lembro desse, que tinha a galera do Star Wars. Era muito mal feito. E esse tem o Geraldo. Tem o Geraldão! Olha aí! Ah, vamos fazer uma... Não, vamos fazer uma com o Geraldão. Deixa eu jogar uma com o Geraldão. Cadê? Joga, joga com o Geraldo aqui, ó. Tá aqui, ó, no meio. Vamos lá, Geraldão! É, tem o Ryu? Não, não, é o Haomaru de outro jogo de Street Fighter de espada. Street Fighter de espada? Então, mas ele é o Ryu de espada, é isso? É, basicamente. Ele é o Ryu de espada, ok. Vou lá. E aí tem outro crossover aqui, que é de anime, basicamente. Que anime é esse? Não, não é anime, é jogo de anime. Jogo? Jogo japonês, Nier Automata, que é basicamente. Mas eu vou aqui... E aí, mas quem é o... O resto dessa galera é todo mundo do Soulcalibur. É, o resto é todo mundo do Soulcalibur. Quando os jogos começaram a ficar em 3D... Porque eu sou velho, né? Então, eu jogava os jogos tudo em 2D. Pra mim, jogo de luta era Street Fighter, Marvel vs Capcom, essas paradas, né? Então, arcade, arcade... Eu tô falando de arcade. Tô nem falando de videogame. De repente, vem o 3D. E aí, vem a era Tekken. Playstation 1. E era uma época que o 3D era muito feio. Tu não consegue nem voltar... Eu, pelo menos, não consigo voltar nem na nostalgia. Tu consegue voltar pra um jogo 8-bit na nostalgia. Você tem tanto jogo indie aí, que é estética 8-bit e tal. É maneiro, nostalgia. Tu volta pra um jogo de Playstation 1... Metal Gear 1, é coisa horrorosa. Não dá. Metal Gear 1, não dá mais, brother. A não ser que você tenha muita nostalgia, porque não segura. Não tem nem estética... É feio, cara. É tipo, é tosco, brother. Faz um remaster que a gente joga, beleza? Mas aí... Aí o Tekken vem com essa parada, tipo assim... Ah, não é mais jogo numa linha. Tipo, não é? Não tô falando de Mortal Kombat. Não tô falando de Marvel vs Capcom. Tô falando de você poder girar 3D. Os bonecos eram feios. E tu ainda tinha aquele passinho pro lado. Tu ia dar um som, cara. Passinho pro lado. Ô, meu irmão! Defende, é parar. Ou defende, não defende. Que passinho pro lado é esse? Que foi essa? Aí eu não conseguia jogar. Pra mim, eu sempre detestei. E aí, eu gostava de Mortal Kombat. De que o Sub-Zero ia lá, arrancava a cabeça com a espinha dorsal. Com a coluna vertebral embaixo, pingando sangue. E aí você vai pro Tekken. E aí o Hit é uma luzinha. É uma luzinha. Cadê o sangue? Cadê a porrada? Cadê a brutalidade? Eu sou o cara que jogava Pit Fighter mesmo. Me respeita. Então, Tekken, essa galera, Soul Calibur, que ele nunca me pegou. Então, você vai me pegar. Eu quero ver. Você vai me pegar. Vamos ver se você me pega com Soul Calibur. Vamos lá. Que tal esse aqui, ó? É Cavaleiro Zodíaco. Não é? Aí, peraí. Agora você vai ter que me ajudar aqui. Aí, ó. Aí, me fala que você não é Cavaleiro Zodíaco. Minha missão é tudo que importa. Não você. Minha missão, you're my mission. Ó, ó, calma. Caraca, porra. O quê? Eu tava te ensinando. Ok, vai na violência, vamos na violência. Não, não. Peraí, calma, não. Calma. Ai. Olha aqui. Meu Deus do céu. É, vamos na violência. Primeiro round, na violência. Vamos ver se você segura. Vamos ver se você segura. Eu só tenho que descobrir qual é a defesa. A defesa é o quê? É pra assim e pro lado. Não, é pra assim e pro lado. Caraca, morda que é tchau. Ah, não. Toma. Toma. Olha aí a violência. Nossa, meu Deus do céu. Que humilhação. Então é humilhação, olha a tua vida. É a primeira vez que eu jogo essa porra na vida, brother. O cara tentou dar pra assim e pro lado. Olha lá, xuxa, quando ele tentou dar pra assim e pro lado. O problema do pra assim e pro lado é quando os dois dão o mesmo pra assim e pro lado. Aí não adianta nada. Ah, agora ele vai ficar nervosinho que ele perdeu. Vai dizer que... Ai, ai, como é que eu faço aí que... Aí você vai ter que me ensinar. É, agora eu tenho que ensinar, né? Agora eu tenho que ensinar, né? Eu tava defendendo. Que porra é essa? Ei, ei, ei. Que humilhação. Que humilhação. Azagão. Pegou pilha. Ficou nervosinho. Humilhação, Azagão. Ficou nervosinho. Aí eu. Ficou nervosinho. Ficou nervosinho. Aí eu. Olha, pra assim e pro lado. Aí toma, otário. Ah, toma aí. Eu passo pra assim e pro lado. Vai me ouvir agora ou vamos jogar? Beleza, qual é o... Caraca, o cara não quer nem saber. Ó, calma. Ó, aperta... Ah, né? Ah, pra defender, não é? Pra defender aí? Não, isso é um golpe. Pra defender é o L1 aqui. Nossa, então eu tô escondendo. Ah, então se vira aí. Eu não escondendo. Ah, então se vira aí. Não, eu quero saber. Olha aí. Olha que maneiro. Tô... Ah, otário, otário. Ring out. Toma o ring out do Geraldo. Meu Deus. Olha aí, Witcher. Olha o bruxão. Ah, caraca, andou que nem um otário. Ih, ih, passi pro ladrão. Ó, virei o Naruto. Ai, 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 ai. Aí, ficou nervoso. O cara ficou com a honra abalada. Aí, ó. Aí, aí. Dinho, ó, tá bom. Ficou com a honra abalada que eu tô nervosinho aí. Caraca, o cara não sabe brincar, não. Não sabe brincar, não desce pro play. Aí, esse é um dos clássicos, aperta qualquer coisa e gira o analógico que faz alguma coisa também. É. Ai, ai. Mas cada gatilho faz um negócio diferente também do control. Ah, fiz errado. Entendi, era o gatilho errado. Era o gatilho errado. Aí, tem um sistema de parry também que eu acabei de fazer. O meu é R1. Não sei se é o teu também. Olha. Não, 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 não. Sai fora. Ui. Olha, 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 olha. Nossa, nossa, nossa. Nossa, caraca, vou negar. Calma, 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 calma. Eu quero estar nervoso. Ih, ih. Geraldo. Ah. Sai, sai. Ah, não, deu muito bom. Ele abriu a guarda. Aí, vou te falar, primeira vez que eu chaco, meu amigo. Ha, ha, ha. Foi boa, foi boa. Só que, assim, o SoCalva não é conhecido só por esses crossover malucos. Aham. É conhecido pela criação de personagem. Ah, a gente pode criar os nossos próprios personagens, é isso? Isso. E aí, tem uns personagens aqui que eu criei aleatório, mas tem uns que eu fiz só para o Death Play também. Ah, peraí. Como é que é, gente? Clica em criação, é isso? Ó, ó, vai lá para baixo, ó. Tá vendo esse cara aqui, ó? Bem. Cadê? Bem. É o jovem, né? Ih, rapaz. É! Que que fez isso? Caralho, que excelente. Muito bom. Ele tem aqui, ó, um... Asagam! Nossa, agora sim. Agora estamos jogando o SoCalibur. Puts, gril. Deixa eu ver um... Caus Astral. Caus Astral, beleza. Vambora. Caraca, olha só. Que bonito. Tá, peraí. Agora, agora, beleza. É, tem... Como é que... É meia lua para frente, é isso? É. Qualquer porra? Tem o mesmo esquema. Amassa, amassa o controle. Só os gatilhos fazem um negócio especial. Tu é o Geralt, tu usa o moveset do Geralt. Ah, eu uso o moveset do Geralt, tá, beleza. Caraca, olha só que maneiro. Aê. Muito bom. Olha aí. Aê. Aí, aí. Abriu a guarda. Ai, caraca. Olha aí. Ah, ele é o gerador. Olha que bonito. Que bonito. Essa esquiva com... Ai. Toma, Azaghal. Toma, Azaghal. Olha, fogo, fogo, fogo. Vai. E agora para desligar essa merda, hein, meu? Olha aí. É esse o Arnaldo. É o Arnaldo. É o Arnaldo. Tem que falar igual a Azaghal. Caraca, que jogo merda. Vai tomar no... Caraca, foi bonito. Olha o jovem nerd. Beleza. Boa. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai, ai. É o soquinho. Tem que jogar igual a Azaghal. Isso aqui. Soquinho. Ai, ai. Porra, eu botei para o lado, gente. Aí, ó. Toma. Ah. Ai, é isso. O cara perdeu. Fica nevozinho. Fica nevozinho. Eu estou jogando igual a Azaghal. Só se tomando... Caraca, que di. Olha, vou te contar. Tem que trazer a essência do personagem. É muito escroto isso. Soquinho. Tá o pai, tá o filho, po. Pô, peraí, peraí. Doeu minhas costas. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Porra, cara. Vai comer. Ai, meu Deus. Não. Aluzinho. Oloco, meu. Oloco. Caraca, que... Estou emocionado. Churro passou a ansiedade. Não, não, não. Sai, sai. Será que você vai no Dumb Ring Out? Olha o Azaghal. Olha o Azaghal. Não. Ah. Ai, sai. Nossa. Que isso? Quebrou tua roupa? Quebrou tua roupa? Caraca. Caraca, brother. Que porra foi essa? Caraca, o que que aconteceu? Olha lá. Ó, nossa. Obrigado, Almandega. Aí sim. Vamos chegar lá, gente. Vamos chegar lá. Jovem Nerd 2025. Ah, meu Deus. Olha, olha, olha. Caraca. Nossa, Samadaldo. Puta, que lindo. Aí, aí, ring out. Ring out, ring out. Ah, não. Ring out foi... Ah, lapada do chão. Caraca, caraca. Que bonito. Não, não. Sai, sai, sai. Errei. Olha o counter. Olha o counter. Ah, o counter. Que bonito. Nossa, que bonito. Olha, olha esse Jovem Nerd. Olha esse. Jovem Nerd 2025. Gente, é isso. Fazer Nerd Office sem camisa em 2025. Tá aí, ó. Compromisso. Olha aí, que bonito. Ai, eu não sei que golpe é esse. Nossa, que bonito. Ai, 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 ai. Ó, ó. É agora? Uh, quase que eu fugi. Agora, acerta, acerta. Olha ele. Jovem Nerd. Ai, 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 ai. Nossa senhora, que exagero. Gente do céu. Sabe por que eu grito um pouco? Temos, o que mais? Temos, tem eu, que é basicamente um calvo de pijama. A aceitação pessoal é um dos grandes segredos para uma vida equilibrada e serena. Tem o Sr. K que está a coisa mais horrorosa do mundo. Eu tentei, gente. Então eu vou de Sr. K. Caraca, esse é o Sr. K? É o que? Ele é o Bipedis, que usa. Nossa senhora. Olá, Bipedis. Tudo bem? Tudo bom? Como vão vocês? Ó, tem o Tucano também aqui. Olha aí Tucano. Ó, eu botei, botei, tentei botar um Seven. Caraca, isso é o Tucano? Porra, é o que o jogo oferece. Caraca, então peraí, então peraí, do Sr. K e Tucano, não tem um bar. A gente corre algum perigo, não? Não, não. Botei até um 7 ali, de Seven Kings na camisa. Eu acordo todo dia com dor nas pernas. O Sr. K anda de roupão, o Sr. K responde. Olha o Tucano, cara. Isso aí, esse era o melhor boneco que tinha? É, esse é o melhor boneco que tinha. Cheio de atitude, cheio de atitude. Aí, o Sr. K... Você não tinha roupa de samurai mais? Em vez dessa roupa de grego? Olha a ilha. Tinha roupa de samurai, mas não... Mas você escolheu roupão, é isso. Ué, que é mais Sr. K do que ele. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu não tô mentindo? Porra, bota aí aí o Sr. K responde. Roupão, porra. Bandia é bip de... Olha, que bonito, nossa. Vendo que eu errei. Aí, o cara tá de costas. O cara tá de chapéu até o perto, cara. Aí, que bonito. Olha, que bonito. Caralho. Aí sim. 200 mil reais por mês, eu acho que dá pra viver com tranquilidade. Ai, caraca. Caraca, que me interrompou. Olha isso. Olha o Sr. K, que bonito. Caraca. Ô, o louco, meu. Tudo bem. Ah. Olha que bonito. Nossa, nossa. Que humilhação. O que é isso? Olha, espada pegando fogo. Caraca. Olha que bonito, olha que bonito. Caraca. Nossa, o Sr. K é sininho. Esse, agora sim, é o Sr. K, por quê? Sabe por quê? Por quê? Que é o modo velho gostoso. O modo o quê? Velho gostoso. Ele tá, ele tá... Olha. Eu vi, eu vi o Insta dele com as costas dele, velho. Você viu como ele tá? Exato, maluco. Ele tá... Aplicado. Olha, olha o combo no ar. Vamos tomar um café. Ah, eu também tô com foguinho agora. Sai, fora. Ai, olha que bonito. Chegou a hora, vamos tomar um café. Não! Ai não... Caralhão. Ai, com certeza. Sapá. Vamos lá. Caraca, cara Eu, eu mesmo fico impressionado Olha o Nungaut, olha o Nungaut, olha o Nungaut Olha o Nungaut, olha o velho gostoso Olha o velho gostoso Não, não Não vai não, acabou, acabou Agora acabou, agora acabou Agora acabou, agora Não Não Não, cara, o que que aconteceu? Ih, agora final round Pera aí, cara, poder do Whey Protein agora Olha isso, ó, tomei o pré-treino Tomei o pré-treino, tô pronto Tem que chamar Noronha Poder de Noronha Noronha? Caraca O cara tava no chão Caraca, meu Deus Meu Senhor K Não tem pena, o cara não tem pena Lindo dos amigos Vale na cara? Por favor Não Caraca Nossa, ai caraca É a vitória do velho gostoso, cara Essa foi difícil, olha Olha como é que foi o Senhor K, olha, agora sim Agora o Senhor K, putz grila Aí virei as costas e falei, acabou, né, e fui andando Vamos lá, mais uma, mais uma Ó, agora tem um, tem um gaveta Gaveta, é esse? De camisa branca Ah, gavetinha, olha, tá bonito E tem eu que é o garoto calvo de pijama É bem você mesmo Um garoto calvo de pijama Tá achando o que, velho? Nossa, gaveta versus a onda Que saudade Um clássico Um clássico O gaveta usa o poder da edição Não, literalmente, não Se liga, tu vai gostar do moveset do gaveta Vamos lá, vamos ver Olá pessoas, tudo bem com vocês? Caraca Os caras diferenciados, pô Os caras é bons, velho E sou eu tentando ser badass Muito bom, gostei Olha o gaveta Cara, a gaveta impõe respeito Impõe respeito Caraca, olha o boneco da gaveta Nossa, caralho Pera, pera, garoto Olha que bonito Nossa, nossa Caraca, a gaveta puxa uma espada do nosso Nada, ele edita Ele é sinistro Olha lá Ele puxa da live Olha, nossa Meu Deus do céu O que aconteceu? Almúndega Caraca, bonito Pera aí Pera aí É o poder do ódio Do Premiere É só desgraças O Premiere travou O Premiere travou Ai, ai Pera aí, deixa eu esperar Caraca, o môndega Porra, essa foi lisa, hein O cara é sempre assim Ele perde e ele fica nervosinho Eu não fico nervosinho Tô jogando o jogo, cara Errou Ah, não Tem que estar perto Tem que estar perto Tudo é de perto, né Olha aí Que bonita Caraca, aí Quero ver Quero ver Outra vez Aí, quero ver Aperta aqui no long aí Aperta aqui Cadê o quê? Putz grila, cara Calma, que ainda não acabou Não pode deixar o gaveta vencer Ai, quase que eu te pego Olha, caraca Tu consegue dar golpe Eu defendei E você ainda consegui dar um golpe Antes do meu contra-golpe Ah, garoto Ai, ai, ai Não, não Não, môndega Agora é a virada Ih Ah, não Me pegou Me pegou Ai, ai, que feio Ui, nossa Agora, agora tu vai ver Agora eu tô sem camisa Fodeu Olha, olha o gaveta, cara A gaveta tá demais Garoto Porra, tinha que chamar o capitão Foda-se, cara Ai, ai, Bicocô Fé, o que que eu faço? Quando? Não sei o que fazer Para o tempo Dá um chute no meio do ar Ah, não Tira ele Sai fora, rapaz Ai, 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 ai Tem que ter um especial, pô Você tem dois especial Eu tenho dois especial Mas como é que eu faço? Aperta os gatilhos Uma hora vai Ai Não, não tô conseguindo Peraí Sai Ah, agora Especial Caraca Murega Que isso? Que isso? Não corre Não Não Ah, não Cara Ah, gavetinho Eu tentei Porra, ai Tava bonito demais O cara Pô, tia de grila Foi mais fácil Que eu pensei Ah, safado Uma conclusão horrorosa Tô com tudo ou nada agora? Não, se o gaveto não conseguir me derrotar Quem vai conseguir? A esquerda ali, ó Esse? Esse é o Sean Anthony Esse é o Sean Anthony Ah, Sean Anthony Hi there Olá, eu sou o Sean Anthony E eu estou aqui Paravilhoso Olha aí, revanche do Sean Anthony Tudo ou nada O mundo é gato Sean Anthony versus o mundo É o mundo bom Vamos lá Meeple Prepare-se para enfrentar Sean Anthony Olha aí Tataqueba íim daró Sean Anthony, vambora It's party time Battle 1 Fight Toma Vamos ver, ó Sean Anthony e o rei da esgrima Ai Ai, ele aí Tem classe, tem classe Chupa a minha espada Ah, loucomia Aqui, ó Olha Que bosta Para de rodar, moleque Olha que linda Olha a classe do Sean Anthony Você vê que é fácil de fazer O movimento Ai Dammit Olha aí Loucomia Caraca, né Foi o Sean Anthony Ai Ai Ah Oh Garoto Toma no sufaco Olha que linda Nossa A criança voou A criança voou Que bonita Vamos lá Olha, olha as grimas Olha a classe Nossa Fica quieto, garoto Shit Vamos assar essa humana O que é isso? It's fire, baby Ai Ai Ixi, o Sean Anthony está sem cara Olhe para mim Olhe para o meu peito Não, 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 não Não, não, não Não Porra, cara Ai Não se preocupe, estou deitado aqui De propósito Estou pegando aqui um sol no mamilo É uma meditação que aprendi na Indonésia Desgraçado Estava com um teco Que absurdo Uma batalha épica Vamos lá Prepare-se Ah, meu Deus Prepare-se que eu vou enfiar essa espada In your ass Thank you Gostou, Meatball? O cara tentando me dar a rasteirinha Michael Jackson, conhece Meatball? Não conhece? Eu sou rápido até para cair Ai, ai, ai Já foi, já foi, já foi Sobe na cara Oi, Armandeguito Você não é party para mim Eu faço crossfit Olhe minhas nádegas duras Xanetony, tamo lá Você tem que entender, Armandegu Oi Xanetony, é uma força Muito importante Eu não sei fazer Xanetak Péssimo Gaveta, me ajuda Não Tem que entender Não, não, não Olha, ai, garota 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 Não, não, não Vou reagir Meu Deus Eu sou Xanetony Arrombado Carada Isso Jovem Nele, isso Jovem Nele Caraca, agora Agora, agora Você nunca poderá vencer O Xanetony E compre os meus cursos Caraca Xanetony Invencível Nada pode derrotar Xanetony Com mamilos expostos Caraca, excelente Muito bom Gaveta Xucu paece Coitado Gaveta Ó, Mônica Ó, Mônica Olha a fatela Sabe o que vai aparecer agora? Pá Esse é o selo da derrota Suprema Eu só vim aqui pra curtir a dor Não, Mônica Só isso Eu vou, eu vou apanhando Nossa, eu vou puxar sua perna Não conta essa porra não Não conta nada A graça vai ser te aniquilar no final Ó, é primeiro assim No final, nunca aguarde É, é, é No final da vida, né Eu me diverti nesse momento Que eu joguei com você e tal Super engraçado Mas ainda te odeio Ó, águas passadas com gaveta, né Não tem, não mantém mais esse rancor Amigos para sempre Means you always be my friend Friends for life, not just the summer or the spring Amigos para sempre Ui Ui Que que é isso? Especial Não Não Não, não, não Ah, nossa Gente do céu Sabe porque eu grito um pouco?